Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Prumbar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, pode falar a verdade, eu sei, eu sei, eu sei Vocês estão com saudades daquele que é um dos ícones do Drift brasileiro Um dos carros mais esportivos, potentes e até mesmo luxuosos do mundo Ele, que é o xodó aqui do canal O Chevetinho, fala a verdade, vocês estão com saudade dele Eu sei muita gente que está comentando, cadê o Chevet, cadê o Chevet? E hoje a gente está aqui no Speedway, no Esquiparque Não sei se dá para perceber, mas está chovendo, está chuviscando na verdade Só que está tudo molhado Então eu vim aqui para aproveitar para ver se eu consigo alguma vez na vida Fazer Drift com o Chevet Aquele Chevet só me incomoda, eu só estou dando dor de cabeça Até estava meio que desistindo do Chevet Porque ele estava em uma situação complicadíssima Cada vez que a gente arrumava alguma coisa, a gente descobria novos problemas Tipo, o antigo dono, ele faz umas gambiarra Cada coisa que a gente mexe, a gente descobre umas coisas assim Que, mano, dá vontade de jogar o Chevet fora Sério, porque ele está muito zoado Hoje eu ainda vou dar mais uma última chance para o Chevet Para ele mostrar que é o rei das pistas Galera, olha a situação do meu Chevet Eu deixei aqui no box, os caras já sacanearam, já escreveram o Uber aqui Meu, o pessoal só judiou do meu Chevet E ele está até servindo de depósito Escapamento do 370Z está guardado aqui dentro, mano De resto, o carro está horrível Está a mesma coisa, só o volante bonito aqui Porque de resto, está aquela desgraça O motor aqui, falaram que deram jeito Trocamos ali, como ele falou, o carburador Eu acho que ele está uma porcaria ainda, não está funcionando nada E aí, boto, tudo bom? Mais ou menos Por quê? Por quê? Eu dei uma cabeçada aí, no meu carro agora ali Qual arranquei a tampa da cabeça? Me diz uma coisa É assim, não que eu já não saiba Mas quem que deu uma zoadinha no meu Chevet? O estilo? Eu sabia, mano Quando você foi viajar ele fez festa aqui dentro É... Arrubou mesmo? Arrumei, cara Se eu ligar agora ele Não pega Não vai pegar? Está sem gasolina? Não vai pegar por quê? Vou te explicar, cheguei Não, não, não O que que deu? Ele levou toda a gasolina embora Que tu encheu Não, pô Isso falaram que é verdade Mas não tem problema, tio Tem dois galões ali Cada um de 20 litros Vou te explicar Eu espero que tu vá lá buscar Arrumei o carro aqui Troquei essa caixa de distribuição É um bobina Caixa de distribuição, trocou mesmo? Troquei, pô É mesmo? Troquei, troquei Opa Bobina nova, pode ver até vermelhinha pra combinar com... Nova não é, né? Vai, tá Deve ter uns 40 anos agora Pode trocar todas as velas do carro As velas foram trocadas? Todas as velas Tudo vela nova Mentira Tudo vela nova Tô falando, Luiz? É verdade isso mesmo, será, botulho? Eu acho que é mentira Porque compre, não pode, cara Eu comprei, comprei O estilo é o maior mão de vaca do mundo Mas eu falei, eu tinha que arrumar, não? Falou Daí, olha só Ele botou o ponto do carro Abriu aqui Essa tampa aqui de cima Saiu fora Regulou essas peças que tem aqui dentro As peças, não sabe? Eu sou mecânico, caralho Ele só não vai ligar hoje Por um detalhe Por quê? Falta o cabo daqui, ó Pra cá Mas por quê? O carro tinha? Sim, tinha Mas ele levou embora Esqueceu Deixar aqui Mentira O tio pegou Vai lá, tu não comprou o Chevette agora? Tu não comprou o Chevette agora? Vai lá pegar do teu, né? Porque no mínimo foi o que pegou do meu E botou no teu, né? Não, não, negativo Ah, imagina assim Não, eu já sei Eu já sei Ele pegou as velas do carro dele Que tava tudo velha Trocou, botou no meu E falou que botou nova, mano Porque o dele tá andando O que falta só pra funcionar? Só esse cabo aqui, ó Ah, o motor e gasolina? Só isso? Só esse cabo aqui, ó Outra coisa E no dia que a gente ficou testando o carro Gastou muita gasolina, né? Ah, o tanque O tanque gastou fazendo Eu não gosto de fofoca, tá? Eu gosto das coisas certas O mágico falou pra mim Que ele teve que testar tua gasolina Até na moto dele Pra ver se era boa Galera, eu não quero notícia boa Concreta De verdade É que a Pneu Store Mandou pra gente Os pneuzinhos zero Pro Chevette Vocês tão ligado Que esses pneus que tão aqui, ó É muito podre Muito surrado Inclusive os do lado de lá Tão furado, né? Olha isso aqui, mano O Chevette tá no chão aqui O pneu Tão furado Da frente também lá Meu Deus do céu E a Pneu Store Mandou pra gente Isso aqui, ó Pneuzinho zero, mano E é pneu piquei Continental, rapaziada, mano Olha isso aqui Vamos desmontar as rodas do Chevette Vamos levar na borracharia Porque hoje eu quero dar um Rolex E o Chevette, mano Não importa se tá faltando Ou o que Eu vou dar um jeito, mano Eu vou dar um jeito Dar um rolezinho Só tem um problema, né? Tá chovendo E o Chevette aqui, ó Ele é conversível Ele tem o teto solar panorâmico Ô, Boto Como é que nós vamos fazer agora Que tá chovendo, mano? Teto solar aqui, ó Vai molhar tudo o carro dentro Vai estragar o couro, mano Como é que faz? Eu tinha uma ideia Hã? Tá aqui Só que não abre Como assim não abre? Não abre? Você é guarda-chuva? Não, é uma sombrinha Mas não abre? É guarda-chuva ou sombrinha? Sombrinha Não é coisa Mas não abre Ah, mano Dá um jeito, hein, velho Ah, aí sim, mano Não, aí tu fica do lado do carona Segurando E eu fazendo drift Segurando a sombrinha Rapaz, ó Vamos agilizar tudo aqui Vamos lá arrumar as coisas Deixar tudo pronto E aí Vamos pra pista fazer drift Ou tentar fazer drift Com o Chevetinho E aí Tudo no lugar? Vamos bater aí a chave Ver se vai ligar o carro Vamos ver Sabe o que tá fazendo, boto? Hã? Sabe o que tá fazendo? Pô, agora você não faz isso aí? Ah, eu tô com uns amigos aqui Que, meu Deus do céu Achei que vocês eram um mecânico Não é chave Tio, obrigado Top, hein? O carro tá Arrumou show de bola, meu Chevetinho Quase um mês parado, pô Ah, sim Carro arrumado não importa Quase um mês parado Não, brigadão, hein? Arrumou show de bola Mecânico bom o teu aí, ó Pode ligar pra ele, ó Falar que tá de parabéns Show de bola O Chevetinho, então, aqui, ó Ei, o Estil teve que tirar toda a gasolina Porque aquela gasolina era velha demais O cara velha e botou no carro dele Não, não É, Estil Não tá mais ligando, mano Não tá ligando, né? E agora, vem aqui só pra gravar com o Chevette Ah, eu tinha deixado pronto, tá ligado? Aham, aham Só que agora eu sei que também tem o Chevetinho, né? Tem o Chevetinho preto ali, bonitinho, cara Tá ali fora? Tá ali fora, aqui, ó Então, acho que eu já sei qual carro que eu vou andar hoje Só tem um problema só Qual que é o problema? Tem que empurrar pra ligar Ah, na chuva? Na chuva Se quiser andar, eu... Ah, meu Deus do céu Tá chavinho Nem sei se eu vou te devolver essa chave Primeiro faz o meu Chevette funcionar Os caras vêm, estragar com o meu carro, aqui, ó Já vou botar aqui no bolso, ó Eu vou dar um roleto, fica tentando arrumar meu carro Se até o final do dia não estiver funcionando, já trocamos de carro Tá, tem mais um detalhe, tem mais um detalhe Tem que botar a gasolina lá Ah, tem aqui, ó Aqui, ó Aqui é a gasolina Usou toda a minha gasolina Vamos dar um roletzinho com o carro dele, porque, mano O cara acabou com o meu carro Eu vou falar até a verdade Eu até gostei da ideia Porque começou a chover mais forte E o Chevette aqui não tem teto Então, eu acho que a sombrinha não ia dar muito certo Vamos dar com o carro dele, vamos dar um roletzinho Aproveitar que tá chovendo Vamos ver se a gente consegue fazer drift com o Chevette original Galera, tá um frio aqui, ó Você não tem ideia Meu Deus, esse Che... Se eu achava que o meu Chevette tava ruim Mas esse tá funcionando, né Então, não posso falar muita coisa Botei uma luvinha aqui, mano Que tal, meu? Que tal, ó Chevetteiro aqui, mano Já que ele quebrou meu carro, mano Eu vou morrer esse Chevette Eu vou andar sem dó Se eu enxergar alguma coisa, né Porque como é que liga aqui o para-brisa? Não sei como é que liga o para-brisa Essa coisa aqui Eu não enxerguei nada Mas eu acho que eu fiz bonito, rapaziada Eu acho que deu legal Ah, eu não enxergo nada, mano Agora vai, agora vai Vamos lá, vamos lá Tá legal, esse Chevetteinho da chuva aqui Representa, moleque Representa o negócio Falhou, 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 falhou Duvidar deve estar acabando a gasolina Acabou a gasolina Acabou a gasolina Mano, não acredito O cara tira a gasolina do meu Chevette Gasta toda no Chevette dele Nem vai botar a gasolina no Chevette dele Ele coloca, mano Aí o que ele vai fazer agora? Vai tirar do meu Chevette de novo Que a gente abasteceu O Chevette não pegou Aí, ó Vamos fazer ali, né? Eu vou botar a gasolina Eu vou andar Até acabar Se não acabar Eu vou tirar do teu Chevette Vou botar no meu Nem pensa que eu vou deixar a gasolina No teu Chevette, viu? Galera, quase não deu para andar Mas, mano, eu gostei Vamos botar a gasolina no Chevetinho E eu vou dar mais um rolê Porque tá divertido, mano Tá divertido O Chevetinho sai legal na chuva Fraquinho, mas sai legal Dá para se brincar Dá para se divertir Bem, botamos gasolina aqui no Chevette Vamos ver se a gente consegue mandar bem agora Ligar o limpador para a brisa É muito legal esse negócio, mano É muito legal Eu ia entrar aqui, mano Vamos lá, mano Eu quero acertar a pizza inteira Ah, valeu, rapaziada Valeu, vamos parar que eu estou cansado já Rapaziada, deu para dar um rolêzinho no Chevetinho do Estil ali, mano Foi da hora, gostei Quase que eu consegui fechar a pista Só que eu ainda queria andar muito com o meu Chevette, mano Faz muito tempo que ele está parado, está largado Então, enquanto eu estava lá andando O pessoal aqui estava fuçando, estava mexendo as coisas Vamos ver se a gente vai conseguir ligar agora Eu acho que eu dei jeito no carro agora O que que tu fez? Ah, cara, eu limpei o carburador Mentira! Tu, 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 tu Claro meu Se o Lombardi fala que foi ele, eu confio Liga aí, vamos ver Se pegar foi o Lombardi E o mecânico que veio agora aqui Cala a boca, cara Liga aí, liga aí, quero ver se vai pegar agora É, é, é Vai, 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 liga 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 O que que deu? Está saindo fogo aqui, ó Está saindo fogo? Mano, está saindo umas farriscas ali Está meio perigoso Acho que nas imagens não deu para pegar Mas dava para ver nitidamente Assim, saindo umas farriscas do cabo de velho Mas esse carro é uma bomba Está pronto, Boto? Mais ou menos Não, tira essa porcareta aqui Pode não molhar, pô Para, para, para Deixa eu olhar mais o copacete Está preparado, Boto? Mais ou menos Pô, está chovendo dentro, mano Quem foi isso? O Porto abriu Ah, ele está falhando ainda Me arrumaram, mas não arrumaram Vamos só passear então, né? Meu Deus, caralho Está maluco para o viado Está legal? Está legal, caralho Está legal, estou deitado Está complicado dirigir esse aqui, o outro é mais fácil Opa, vai gravando reto Está tudo certo aí? Cuidado para os baixos cair Está de boa Não tapa o cara que está gostando Não tapa o cara de quem está gostando Eu quero parar Gostou? Meu Deus do céu Rapaziada Acho que o Chevette ficou gripado Ele está meio tossindo aí Engasgado, mano Ficou igual tu Ficou eu Ficou eu Ficou o torto, mano O reto e o outro todo É, o Chevette aí Deu ruim Está muito frio hoje Ele gripou Ficou doentinho Deixa ele aí Porque é desgraça aí E aí, Boto? Curtiu o rolezinho? Emocionante, né? Emocionante Legal, mas você tem que pagar um plano de saúde para mim, cara Por quê? Você me levou na rampa lá Eu quase caí de cabeça na lagoa Ah, aquela tela da abertura Eu tenho medo de altura Tu me levou no morro Agora o Chevette se abre essa porta E eu caio pra fora Cara, eu estou engrifado na chuva De chinelo de dedo Mas ver de chinelo, o que é isso? Tu não me dá um tênis? Ah, não Eu tenho que dar roupa para ti Tá mendigo agora? Não, eu não sou mendigo Mas eu estou Eu ganho dinheiro no Brasil aí Dinheiro nada Sou youtuber e não ganho nada Eu sou o único youtuber que não tem dinheiro Não, mas foi legal o role Foi legal O banco deitadinho, confortável Ah, aquele banco está horrível Eu tenho que trocar, cara Meu Deus do céu Tá ajudado, né? Não quer comprar o meu Chevette? Ah, é Tu quer me dar ele? Não, eu quero vender Não, eu não vou comprar Compre, compre, compre Eu não tenho dinheiro Oh, ia ser sucesso para o canal Ah, sucesso Um Chevette podre Galera, a saga do Chevette continua A gente não conseguiu andar com ele direito Deu para dar um rolezinho na chuva Deu para brincar Mas ele ainda estava apresentando diversos problemas Cada um que mete a mão aqui Estraga mais Mas enfim, mano Rapaziada, é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar aqui like Incentivar a gente fazer mais E se vocês não são inscritos No canal Se inscreve aí Ativa as notificações Para não perder nada Então é isso aí Vamos tentar resolver o problema do Chevette Que porcaria Não está funcionando mais Eu sou Brumbaro Vou ficando por aqui Fui